Estão de regresso as emoções da Taça de Portugal de Maratona Sport Zone. A Maratona do Centro volta a marcar o arranque da Taça. Desta vez é a batalha que recebe os corredores para a primeira aventura do ano. A disputa da Taça de Portugal Sport Zone é o prato forte deste grande invento, mas os praticantes de lazer vão também marcar presença em grande número. O clorido das Maratonas de BTT vai animar a batalha no dia 25 de Março. Não faltes ao arranque da Taça de Portugal de Maratona Sport Zone.